Muito bem, olá a você que nos acompanha pelas nossas plataformas digitais, que nos acompanha pelo nosso Instagram e também pelo nosso portal www.blogdapedra.com. Nesse momento a nossa equipe de reportagens está aqui no sítio Latão de Baixo, onde acontece há mais de 60 anos a festividade de Nossa Senhora de Lourdes. E hoje, a última noite de novena, estamos aqui acompanhando essa festividade com a participação de toda a comunidade aqui do sítio Latão e também das comunidades vizinhas. Eu estou aqui ao lado do Padre Idemário, que celebrou esta última noite de novena aqui na Gruta Nossa Senhora de Lourdes, onde teve início as festividades no dia 17, que se estende até amanhã com o encerramento da procissão. Correto, Padre? Isso. Amanhã, o último dia, o último domingo sempre aqui se celebra no último domingo de outubro, a festa de Nossa Senhora de Lourdes, embora o seu dia próprio seja dia 11 de fevereiro. Mas aqui na comunidade, por uma tradição, de começo, início, a chegada da imagem, a inauguração da gruta, a comunidade preferiu celebrar em outubro, no último domingo de outubro, como amanhã. Então, é um momento de celebração, de encontro, que alimenta a fé do nosso povo. Padre, como é que o senhor pode classificar a participação da comunidade em si nesta última e também o convite às outras comunidades que também hoje estiveram participando? Como é que o senhor pode avaliar? A nossa igreja sempre tem essa disposição, ou criatividade, de convidar outras comunidades a participar dos festejos. A festa não é somente da própria comunidade. A festa religiosa é estendida a todo o território. E é muito significativo esse entrosamento, esse encontro, essa presença de outras comunidades por ocasião da festa do Padreiro. Isso fortalece a unidade, fortalece a comunhão, ajuda melhor as comunidades a seguirem em frente na sua missão evangelizadora. Dando continuidade às festividades de Nossa Senhora de Lourdes, nós estamos aqui ao lado do empresário Geraldo, ele que nasceu nesta terra, aqui em Santana do Cariri. Mas, precisamente, aqui onde nós estamos hoje, traz grandes lembranças para o empresário que retorna ao Cariri, retorna às suas origens. Eu vou conversar com ele, aqui, vem comigo, Xali Brau, Geraldo, vendo, participando, contribuindo com esse momento de fé e devoção aqui. O que é que faz lembrar, o que é que te traz nas recordações deste local? Rever os amigos, os antigos professores. Qual o sentimento que passa nesse momento? Acho que é o sentimento de reviver uma infância. Eu acho que aqui é onde a gente montou, criou, foi educado por muitos que estão aqui. A gente acabou presenciando recentemente. É parte da infância. A gruta não era esse monumento que é hoje. Era menor, era um espaço muito pequeno. Mas era uma época que nós, quando crianças, era um espaço muito cheio. A comunidade participava em peso. Hoje, a gente, retornar isso, depois de 34 anos fora daqui, embora eu esteja sempre aqui, todos os anos, eu estou aqui agora, mais prioridade agora, todos os meses, eu estou aqui na região do Cariri. E reviver isso, para mim, é glorioso. Acho que faz parte da minha infância e do que eu tive como aprendizado em casa. Geraldo, quando você chegou aqui, o primeiro momento, ao rever, como você mesmo falou, os professores, os familiares que contribuiu para a sua formação enquanto pessoa, o sentimento, como é que você avalia esse momento oportuno hoje? Eu acho que é mais um momento. Eu acabei de presenciar a minha professora da quarta série, Madrinha Bia. É uma sensação de vitória. Eu acho que é a gente acreditar no sonho. Não é fácil a gente migrar para as grandes metrópoles e buscar o nosso desenvolvimento. Não é fácil, não é tarefa fácil. Mas quando a gente retorna e vê parte da nossa essência e quem nos indicou, quem nos orientou, quem nos conduziu hoje para ser o que nós representamos hoje como empreendedor, como bom filho, parte das virtudes estão aqui. E eu presenciei aqui parte das minhas virtudes. Hoje, papai e mamãe já não estão mais vivos, mas eu vi aqui alguns que fazem referência à minha vida. E estar aqui hoje, para mim, é extremamente satisfatório. É uma sensação de vitória, mas sempre com a sensação de acolhimento, de estar acolhido pela sociedade que te criou, que te induziu. E o mundo é uma escola, o restante a gente constrói tudo. É isso aí. Então você acompanhou aí o empresário Geraldo participando, ele que é daqui, as suas origens, participando de forma efetiva desta festividade de Nossa Senhora de Lourdes, que deu início aí dia 17 de outubro e vai até dia 27, o encerramento, com a procissão amanhã aqui na comunidade. Quando o fato acontece, a notícia aparece. Eu sou Marcelo Bruno, para o site Blog da Pedra. A notícia em tempo real. Música